Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. O primeiro acampamento literário e cultural marcou a nossa cidade entre os dias 15 e 20 de agosto, com um evento que encantou crianças e adultos, recheado de muitas contações de histórias, teatros, diversão e novidades que agitaram a criançada. Neste período em que a cultura acampou na Praça Rui Barbosa, a cidade contou com visitantes e artistas de outras cidades, que com muito carisma e sabedoria encantaram a todos que passavam pelo centro. Tudo isso aconteceu em conjunto com o SESC, que teve uma importante parceria com a Prefeitura Municipal de Itapes, para que fosse possível trazer muitas das atrações que estiveram presentes no acampamento literário. Em entrevista com uma das agentes de cultura do SESC, foi possível saber um pouco mais sobre essa parceria e descobrir que ainda tem mais novidade chegando por aí. O SESC de Camacô é uma central que sempre leva para todos os municípios da nossa região a cultura, o lazer e o esporte. E com o Itapes foi o primeiro ano que a gente está trabalhando, pretende que trabalhe vários anos. Então, essa parceria que a Prefeitura Municipal aqui de Itapes, junto com a Secretaria da Educação, fez com o SESC, foi muito boa. É a primeira de várias atividades. E a gente quer agradecer à Prefeitura Municipal, aos comerciários aqui de Itapes, que também foram beneficiados, e toda a população que aqui teve esse momento de cultura, de lazer, de esporte. A minha avó, ela sempre dizia que as histórias não foram feitas para ficarem guardadas. Porque se uma história é guardada, ela fica esquecida. Mas se uma história é contada, é uma história revivida. Mas se uma história é contada, é uma história revivida. Mas se uma história é contada, é uma história revivida. E aí